E agora eu vou explicar para vocês primeiro, gente, o que é o TRE? A maioria nem sabe o que é o TRE. Coloquei aqui uma imagem. Essa imagem é do TSE, tá bom? O TRE, gente, é o Tribunal Regional Eleitoral. O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. Na prática, eu vou explicar para vocês aqui, tem um TRE em cada estado e um lá no Distrito Federal. E lá no Distrito Federal também tem o TSE, falando de forma bem leiga, tá bom? Porque tecnicamente não é isso. Isso aqui, na verdade, nem vai cair no concurso para quem não é formado direito. Quem é formado direito já sabe, né? Pelo amor de Deus. Tem um TRE por estado e aí quando você tem recurso e tudo mais, quem cuida da parte nacional e dos recursos é o TSE. Por isso que ele tem uma estrutura maior do que qualquer TRE no final das contas. Ele tem que ter uma estrutura mais robusta. E o TRE, gente, ele cuida da democracia. Ele cuida de todas as tretas jurídicas em relação às eleições. Então você vai trabalhar numa área muito importante que é a democracia e uma área que vem aumentando, né? Porque você sabe que o que teve de fake news na última eleição, a estrutura que os TREs precisaram, isso daqui só aumenta a chance de ter novo PL aumentando o número de vagas. Provavelmente a gente vai ter muita gente entrando aqui depois desse concurso em novas vagas que vão ser criadas para melhorar a estrutura dos tribunais regionais eleitorais. Tá bom? E assim, sempre, historicamente, gente, cada TRE cuidou do seu queijinho. O TSE também, cada um fazia o seu concurso. Então a gente tinha concurso o tempo inteiro em cada região do Brasil. Concursos parecidos, cada TRE organizando o seu. Dessa vez, eles fizeram aqui, ó, o que eu estou mostrando aqui. Quem conhece essa imagem aqui? Quem já viu o Dragon Ball? Vocês sabem, né, quem viu o Dragon Ball? Eu fui criado vendo Dragon Ball na prática. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é a fusão. Lembra que os caras fazem o Goten e o Trunks. A mulherada deve estar viajando, a ideia não está entendendo. Mas eles se fundem, eles se juntaram para fazer uma coisa maior. Então foi isso exatamente que os TREs e o TSE fizeram. Eles se juntaram para fazer um super concurso. Então, na prática, vai ser um concurso único, único, com provas ali para você escolher. Se você quer trabalhar no TSE ou em qualquer um dos outros TREs. Os únicos dois concursos de... Concurso não. Os únicos dois TREs que provavelmente ainda não participem, talvez, é o do Pará e o do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, pelas informações, vai ter prova nessa região. E você pode escolher até outro TRE para trabalhar. Porque esses dois têm concurso válido ainda. São os únicos dois concursos que têm válido. Que estão válidos ainda. Deu para entender? Então, talvez esses dois não venham. Só que aí é uma boa notícia para quem é da região que talvez tenha um outro concurso logo na sequência, só do TRE Rio de Janeiro e do TRE Pará. E eles estão tentando entrar ainda, mas tem uma questão jurídica e talvez isso que está demorando para soltar o concurso. Tá bom? TRE Rio de Janeiro e do TRE Rio de Janeiro e do TRE Rio de Janeiro.